O Hospital Nacional Guido Valadares resistiu 50 crianças com colostomia. A informação foi dada pelo diretor clínico do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia. Marcelino Correia disse que o HNGV recebeu esta quarta-feira os pediátricos australianos para fazer as operações a 50 crianças com colostomia. Queria informar que temos uma visita de pediátricos da Austrália. Estes vão fazer uma triagem às crianças com colostomia. 50 crianças com idade de menos de 7 anos e fazem coco através do abdômen e não sair pelos anos. Então, há precisa destes médicos para efetuar as operações a crianças. Os pais das crianças mostraram disponibilidade em cooperar com os médicos de modo a garantir a operação. Meu filho nasceu em 2018 e somos de Likisá. Sentimos muito triste com a situação. Mais de 4 anos, meu bebê defeca através dos anos. Esperamos que tenha uma boa solução. Meu filho nasceu em 2017, mas sofreu da colostomia. Viemos aqui com uma esperança e depositamos toda a confiança em médicos. Os pediátricos australianos vão atender as crianças com colostomia no Hospital Nacional Guido Valadares até 22 de abril deste ano. Ernestina Gui e Sérgio da Silva na reportagem. Oi, desde os pediátricos a todos os informacionais no Actuais no Factuais. Que talua inscriva? No, hangem a botão de notificação ou de fós-commentari no Faietoutan. Média Celo.